Olá pessoal, boa noite, tudo certinho? Vamos agora começar mais uma live da Orquestra Criança Cidadã aqui no Instagram para movimentar nossa programação aí nesse período de isolamento social. Então, hoje nós vamos ter como convidados o professor Gilson Filho, coordenador pedagógico do Núcleo do COC e o professor Márcio Pereira, que é coordenador pedagógico do Núcleo do Ipojuca. Ambos são violinistas, já estabelecidos aqui no Recife, são nascidos no Recife e de carreira já desenvolvida desde a década passada. E a gente vai conversar primeiro com o professor Gilson Filho, estou aguardando aqui a entrada dele. E aproveito desde já para fazer aqui a nossa locução oficial, nossos agradecimentos oficiais que são para os nossos patrocinadores e apoiadores. E também, principalmente, enfatizar a importância da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. O Ministério da Cidadania apresenta a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do COC, que conta com o fomento da Lei de Incentivo à Cultura e o patrocínio máster da Caixa Econômica Federal. A Orquestra Criança Cidadã, como um todo, conta ainda com o patrocínio da Prefeitura Municipal do Ipojuca, da Ebrasil Epesa, da Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da EcoUrbis, da Queiroz Galvão e da Toyolex. Apoiam a Orquestra Criança Cidadã, Unimed Recife, Teconsuap e Dislube Equador Combustíveis. Agradecemos especialmente ao Exército Brasileiro, que incentiva a Orquestra Criança Cidadã desde a fundação de nosso projeto no ano de 2006. Vou mandar aqui o convite para o professor Gilson. Vamos lá, vi que ele acabou de entrar agora. Estou aqui procurando no hall de participantes. Cadê Gilson Filho? E aí vamos aguardando a entrada dele. Já estou vendo aqui o pessoal também acessando. Olá, Gilson. Boa noite, rapaz. E aí, Carlos. Boa noite. Tudo certinho? Graças a Deus, graças a Deus. E você aí? Estou bem. Estou aqui me cuidando. Beleza, beleza. Você está conseguindo me escutar direitinho, Gilson? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estava dando um cortezinho. Quando você começa a falar, fica um pouquinho mudo, aí depois sua voz vem. Fala aí novamente, qualquer coisa. Obrigada. Pronto. Agora, agora. E agora, melhorou? Beleza, está tranquilo. Pronto, Gilson. Estava aqui falando, antes de você entrar, sobre você e o professor Márcio. Na verdade, só fiz uma breve menção de que vocês dois vieram do mesmo projeto social, que foi o projeto Suzuki Alto do Céu, não foi isso? Sim, correto. Beleza, Gilson. Fala aí um pouquinho da... Pronto, então. O projeto Surgeu foi fundado pelo grande maestro Cucídio Almeida em 1995. Na época, eu tinha seis anos de idade. Eu era o mais novo do projeto. Se cortar, você me fala para eu repetir. Na época, eu era o mais novo do projeto. E, tipo, meio que entrei de paraquedas, né? Porque era como a OCC. Era a partir dos sete anos. E eu entrei com seis anos. Passei um ano no processo de musicalização. Quando eu realmente comecei... Comecei... Com violino. Está tudo certinho? Está ouvindo bem? Está cortando aí um pouquinho o som. Está cortando um pouco de lag. Certo. Você está com Wi-Fi ou 4G? Eu estou no Wi-Fi. Wi-Fi, deixa eu ver. Para você colocar... Para você colocar... Quer dizer, eu não sei aí na tua região qual seria o melhor. Eu coloco aqui... Eu estou em boa viagem, né? Aqui o consumo de Wi-Fi é muito grande. Então, a 4G funciona melhor por aqui. Tá, eu vou tentar colocar no 4G aqui. Pronto. A gente está esperando adequar isso. O pessoal do... Que vê essas lives de grandes artistas no YouTube acham que a conexão é uma conexão convencional, igual a nossa, mas não é. A gente já tem um pacote de dados envolvido. E aí, Gilson? Pronto. Eu coloquei no 4G. Está melhor? Está pior? Eu estou conseguindo lhe escutar melhor, com um retorno melhor. Aí vamos continuando. Qualquer coisa, o público acena aí para a gente. Beleza. Então, deixa eu só ratificar. Eu comecei o projeto Suzuki, do Alto do Céu, que era localizado na comunidade do Alto do Céu. Alto do Céu em Água Fria, que fica no Alto Santa Terezinha. Fica próximo ao Clube Bela Vista. Acho que o pessoal se identifica melhor. O Clube Bela Vista, a Beberibe. E, na época, eu tinha 6 anos de idade. O projeto foi fundado em 1995, pelo maestro Cucídio Almeida, que foi meu mestre de violino. E, na época, meio que eu entrei de paraquedas no projeto. Porque o projeto era como na OCC, a partir dos 7 anos de idade. Mas, assim, eu passei um processo de doando, na musicalização, e depois, aos 7 anos, eu escolhi o violino. Agora, era bem diferente, Carlos, porque, na época, tinha só violino e violoncelo. Não tinha outras opções de instrumento. Depois que foi surgindo a opção da viola, mas, no início mesmo, só era violino e violoncelo. E tem até um ex-membro aqui, Tiago, que também foi do projeto Suzuki. Então, com 7 anos, eu me comecei com violino, e a gente tinha aulas com os monitores. Não tinha professor fixo, né? Tipo, era um projeto bem, assim, era na raça mesmo que a gente tinha as aulas. Eram 60 crianças, e os monitores eram estudantes do Conservatório Pernambucano de Música. E eles iam duas vezes na semana para o alto do céu, né? Para a Alta Santa Terezinha. E era engraçado porque eles se deslocavam do do Conservatório até o alto do céu numa Kombi, né? Não sei nem se é mais fabricado hoje em dia a Kombi, mas eles eles se deslocavam numa Kombi. Algumas vezes a Kombi quebrava, a porta não fechava. Aí tinha que vir monitor segurando a porta da Kombi. O maestro Nilsson foi um dos monitores do projeto Suzuki. E o projeto, assim, foi... Eu dou graças a Deus por ter tido a oportunidade de estudar nesse projeto. Mas, assim, foi um projeto muito... muito guerreiro, eu diria. porque hoje eu trabalho na Orquesta Criança Cidadã, né? Que é um projeto maravilhoso. Mas, assim, a gente não tinha muitas oportunidades de... A gente não tinha fardamento, a gente não tinha alimentação, assim como a OCC oferece para os seus alunos. e a OCC oferece aulas diárias, né? E a gente só tinha duas ou três aulas na semana, não tinha professor fixo. Então, foi um projeto muito... muito guerreiro. E a coordenação desse projeto era... A coordenadora musical era a professora Ilma Lira, que é uma guerreira, professora fantástica. Não sei se ela está vendo, eu mandei o convite para ela, não sei se ela vai poder acessar. Mas, assim, era uma professora... Ela também dava aula, ela é coordenadora, mas também dava aula. Dava aula de flota doce, teoria, e era correpetidora, né? Era bom brilho, era milhão de utilidades. Fazia muita coisa. Verdade, verdade. Inclusive, se a gente for aqui parar para fazer uma pequena conta, na OCC hoje tem uma quantidade considerável de profissionais que veio desse mesmo projeto. Teve você, professor Wagner Salvino, que é irmão do Tiago Salvino, aí que está nos vendo. Tiago hoje está aqui. O professor Wagner está aqui conosco. Professor Claudenísio Mendes e Contrabaixo... Não. Claudenísio deu de outro projeto. Claudenísio, ele era da Orquestra Sinfônica Jovem Conservatório, já é... De mais tempo. Acho que professora Angélica... Então, no núcleo do COC tem o professor Wagner, John Celo, professora Angélica, e eu, né? Agora, no núcleo de Pozuka, tem vários. Tem o coordenador Márcio, que vai fazer a próxima... Entrada aí. Tem a professora Carol, Caroline. Viola. Jovanês, John Celo. Tem... Acho que só. Shirley, né? Não, Shirley não. Shirley morava perto da gente, ela morava numa comunidade perto, mas ela não participou do projeto. Eu acredito que só. São... É Jovanês, Caroline. Tem Márcio. É, 13 e 13, então. Fica bem equilibrado. Exato, exato. É, teve esses que acabaram entrando na Sinfônica Jovem Conservatório. E ali eu já conheci mais outros que vieram fazer parte da OCC também. Agora, foi bom você enfatizar isso, Gilson? Era um detalhe que até mesmo eu, que tive algum contato com o conservatório ao longo dos meus anos aqui no Recife, não sabia que o negócio tinha sido tão na raça assim. Comparando a gente com a gente na OCC, a gente realmente consegue, assim, é um esforço muito grande, principalmente com a parte do doutor Tagino para conseguir os recursos. Doutor Tagino, para quem está assistindo aí, é o nosso coordenador geral e é também o idealizador da orquestra. Então, hoje, quem entra na orquestra Criança da Dan encontra muita coisa à disposição, auxílio, suporte psicossocial, plano médico, odontológico, três refeições por dia, aulas de informática, etc, etc. E lá na época de vocês não tinha isso. Não tinha isso. Então, você aí descreveu como é que foi essa luta, mas aí me fala também, continua aí descrevendo como foi essa tua luta até tu chegar na OCC, que eu estava no dia da inauguração da OCC, eu vi você lá tocando, o carinhoso. Só uma coisa, o monitor Bruno aqui colocou a Roberta Viola, que é a monitora do COC, ela também começou junto com... Então, o COC ganhou, ficou quatro ex-membros do Suzuki contra... contra não, né? E três membros do núcleo de Pujuca, eu diria assim. Mas é para você ver que o negócio dá resultado, né? foi bem legal. Então, Carlos, a gente passou por bastante dificuldade nos projetos. E tanto que a porcentagem de pessoas hoje em dia que estão no mercado de trabalho é bem pequena. Tipo, nós sete, mas eu diria que não chega nem a 15. Porque assim, a música clássica, ela para você conseguir se profissionalizar, você tem que ter perseverança. Porque o resultado não é imediato. Você estuda medicina, você se forma há quatro anos e eventualmente você consegue um emprego bom. Eu comecei aos sete anos, seis anos musicalização, sete anos comecei no violino, mas eu só comecei a ganhar dinheiro aos dezesseis, dezessete anos. Quando eu comecei a trabalhar na UCC, que foi na naquela inauguração que você mencionou agora há pouco, na que eu toquei o carinhoso, eu lembro que na época eu tinha dezesseis anos, né, o maestro eu era aluno do maestro do maestro do curso de Almeida e ele me deu a oportunidade de ser monitor na época. Tipo, eu fiquei super feliz, meu primeiro emprego, e foi uma oportunidade muito boa. E eu fui tipo um garoto propaganda, entre aspas, porque os garotos, né, que estavam ingressando na UCC, eles precisavam de uma referência. Porque, pô, vou me meter aqui, mas e aí? O que é que vai ser depois? Eles precisavam de uma pessoa, e o maestro do curso de Almeida sabia disso, é claro, eles precisavam de uma pessoa assim, não diriam uma referência, mas um exemplo, né, pra ver que a coisa poderia dar resultado. E na inauguração, eu lembro que você tava lá, se eu não me engano, Ariano, sua filha, tava lá também. Não. eu não recordo, eu não recordo, eu não recordo, eu tive de dar uma olhada em algumas fotos que a querida dona Inês, que trabalhou no financeiro, desde a fundação do projeto até agora, de início do ano, ela guardou muita coisa, e o filho dela, Bruno, que era funcionário também da gente, passou pra mim, pra o nosso grupo da assessoria de comunicação. E aí eu vi algumas fotos lá. Eu, olha, Ariano não tava, Ariano não tava. Não tava, né? Quem tava era o Maestro Cursi, obviamente, doutor Nildo Nery, presidente da BCC, doutor Nildo, acho que desembargador para Margarida Cantarelli, salvo engano, e foi ali debaixo de um todo, né, debaixo de um todo. Foi, eu me lembro. Então, na época, eu dei um pequeno discurso, falando sobre a minha experiência no projeto Suzuki, e toquei uma obra do Pichinguinha, o Carinhoso, com o arranjo do meu ex-professor, o Maestro Cursi de Almeida, um arranjo para violino solo, que é uma peça, um arranjo bem desafiador para o violino. E eu lembro que ele, na época, ele passou, a música dura três minutos e meio, mais ou menos, e ele tava com o microfone assim, bem próximo ao Cavalete, né, o violino tava aqui, e ele colocou o microfone assim, tava bem do meu lado aqui, eu lembro como se fosse o ovo. E eu toquei, e foi, foi bem, uma experiência bem bacana, né, também era muito moleque, né, tinha 16 anos, tava saindo do ovo, né, como ele sempre falava pra mim, mas foi uma experiência muito boa, porque eu podia ver os meninos, todos os meninos, 100 meninos, né, que na época entravam 100 crianças, e os olhinhos brilhando, dele assim, poxa, um dia eu vou, vou tocar assim, que legal, que bacana, mas é, a OCC realmente abriu as portas, assim, pra esses meninos, e hoje em dia, é um projeto muito grande, e eu espero que cresça ainda mais. Maravilha, e daí da OCC, você já tava sendo preparado, que eu me lembro até de ter ido na casa do Maestro Cursi, quando eu ainda era um jornalista iniciante em crítica musical, e até vi você tendo aulas particulares com ele lá, você acabou indo da OCC para Salvador, e depois de Salvador para os Estados Unidos, imagina, o cara como você, da zona nocif, tá, hoje em dia, novamente do projeto, mas, tão bem preparado, e também voltou bastante a baritada, em termos de conhecimento técnico, conta aí, essa tua história para a gente, a partir da... É assim, assim, poucas pessoas sabem a minha história, assim, você é um, diria que, das pessoas que eu conheço, que eu convivi, realmente, a porcentagem é pouca, que sabe, assim, da minha, toda a minha trajetória, eu sou muito, assim, reservado, mas, num papo, assim, descontraído, eu, realmente, eu conto a minha experiência. Então, comecei com 16 anos, minha, meu primeiro emprego, foi aos 16 anos, no OCC, e deixa eu só falar um pouco, você mencionou, das aulas, né, porque as aulas, como a escurcidia de Almeida, elas eram muito, intensas, engraçadas, produtivas, eu lembro que ele morava ali na, na próxima ao Parque da Jaqueira, né, isso, eu, chegava lá, quatro horas da tarde, saia sete horas da noite, eram três horas de aula, assim, em pé, tocava, é, peça solo, concerto de Mozart, concerto de Mendelssohn, concerto de Tchaikovsky, ele queria ouvir tudo, assim, sem piedade, mas, mas era, mas era muito informação, e eu conseguia, me lembro que eu saía da casa dele, com a cabeça, cheia, assim, estourando, e, mas era bom, era muito, foi muito bom, eu cresci muito, durante esse período, que eu tive aula com ele, e, aos 18 anos, eu fiz o concurso, para, Orquestra Sinfônica da Bahia, e, consegui ingressar na, como violinista, da Orquestra Sinfônica da Bahia, minha primeira orquestra profissional, também, né, e eu lembro que, foi do nada, assim, né, porque, eu me preparei em uma semana, é, ah, vai ter concurso em, Salvador, salário e tal, vai fazer, ah, por que não, eu sempre fui assim, por que não, eu nunca, eu nunca pensei na, na dificuldade, eu sempre pensei que, em cada experiência, eu poderia crescer ainda mais, se eu não passasse, seria um aprendizado, e se eu passasse, seria uma, uma vitória, eu diria assim, e eu passei, eu fiquei com oito e meio, de dez, eu fiquei oito e meio, e eu lembro, deixa eu só te falar, a experiência do, do dia do concurso, né, porque eu tava, tava rolando o Virtuose, o Virtuose na época, o Virtuose Internacional, não sei se você lembra, daquele, do Virtuose 24 horas, lembro, eu tava lá, 2007, que foram 24 horas de música, eles até botaram a barraquinha, várias barracas, assim, do lado de fora do conservatório, do, do, Santo Isabel, Teatro Santo Isabel, e eu tive, eu toquei, às zero horas, que foi a, aquela, sinfonia dos dois mundos, se eu não me engano, sim, sinfonia dos dois mundos, às zero horas, e a gente dormiu, lá no camarim, e tocou, às sete horas da manhã, o concerto de Riding, pra Riding Door, pra piano, e isso é a orquestra, é a orquestra jovem do, 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 jovem de Pernambuco, o nome na época era esse, e eu lembro que, depois desse, desse concerto, eu junto com um colega, a gente pegou o avião, foi fazer o concurso, e já tinha concerto, no mesmo dia, às quatro, às dezesseis horas, eu lembro que a gente foi, a gente tocou lá, eu, eu pedi pra ser o primeiro, não, ele tocou primeiro, meu amigo tocou primeiro, e eu toquei imediatamente, depois dele, eu expliquei toda, dei uma chorada lá, né, esses, esses lances de concurso, é muito, muito certinho as coisas, né, mas assim, eles abriu uma sessão, e eu toquei imediatamente, após ele, e, fui embora, nem esperei resultado, nem nada, porque a gente tinha que tocar, às dezesseis horas, eu sei que o avião, atrasou vinte minutos, ainda bem, graças a Deus, porque se não tivesse atrasado, a gente teria perdido o concerto, entendeu, então foi tudo, é porque tinha que ser, né, eu, eu tenho muita fé, e eu penso que, quando chega a hora, porque chegou a hora mesmo, foi muita, muita doideira, assim também, porque a gente não, a gente poderia não passar, a gente poderia perder o concerto, poderia dar tudo errado, né, mas graças a Deus, deu, deu tudo certo, a gente, conseguiu ser aprovado, a gente conseguiu chegar a tempo, pra tocar no concerto, e, eu me lembro que, quando eu cheguei em Salvador, dezoito anos, a média de idade lá era, uns quarenta e poucos anos, eu era o mais novo, fui o mais novo do Suzuki, na, quando iniciou o Suzuki, fui o mais novo dos monitores, lá da OCC, quando iniciou, e quando chegou lá em Salvador, também era o mais novo, era o caçula da orquestra, dezoito anos, é, muito inexperiência, muito inexperiência, tocava bem, mas, pra você tocar em orquestra, não basta só você tocar bem, porque, você tem que, ter a capacidade, de se adequar ao grupo, você tem que saber ouvir, você tem que saber olhar, o maestro, olhar os colegas, principalmente ouvir, tem que olhar, mas, o ouvido é, é o que você mais usa, dentro de um grupo, de orquestra, grupo de câmara, você tem que realmente, confiar no seu ouvido, e, mas, eu não sabia, só sabia tocar, tocava e, muitas vezes, meus colegas, me criticavam, você não está ouvindo, você toca bem, você não está ouvindo, eu, não entendia, só que eu não levava, para o lado ruim não, eu levava para o lado bom, eu chegava em casa, meio frustrado, puxa, eu estou aqui, meu professor, sempre me elogiou, e, o colega vai e chega, e diz que eu, não estou tocando bem, aí, eu comecei a pesquisar, e, realmente, não basta apenas, você dominar o instrumento, você tem que ser capaz de, conhecer o ambiente, é por isso que é muito importante, música de câmara, no processo de, de aprendizado, do, do, do instrumentista, que é música de câmara, é onde você aprende, realmente, a ouvir, e a colocar no seu lugar, e saber que é cada um, no seu quadrado, direto, que é o seu lugar, você é solista aqui, mas, daqui a dois compassos, você não é mais solista, então, você tem que saber, ouvir quem é o solista, pode estar nas violas, pode estar lá no, no último trompetista, o solo, então, você tem que ter a capacidade, de ouvir, então, eu com 18 anos, eu fui, me, reeducando, aprendendo realmente, a ser um músico de orquestra, porque, eu só era um instrumentista, eu só sabia tocar meu violino, não era, não tinha capacidade de, de tocar em grupo, ainda, eu fui aprendendo, na prática, não tive aula de prática de orquestra, eu fui aprendendo realmente, na prática, se quiser me interromper, Carlos, pode interromper, fica à vontade. Rapaz, eu quero saber, eu quero saber, das peças aí, que você separou, para a gente, sim, preparou uma palhinha, aí, para a gente, preparei, eu, eu acho que assim, eu tinha que tocar, carinhoso, do, do, do pexinguinha, com o arranjo do meu professor, meu ex-professor, o Cidio Almeida, tinha que tocar, senão, eu mesmo iria me crucificar, mas, mas, eu, 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 posso falar já? Pode, 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 a gente toca primeiro, volta ao papo, e depois toca a última, para encerrar. Ah, sim, entendi. Certo, então, você prefere que eu toque qual primeiro? Vamos tocar carinhoso, já que a gente falou nela e relembrou os tempos da inauguração da OCC? Certo, carinhoso, né? Foi um sacrifício para conseguir essa, essa partitura, eu acho que eu até te pedi, não foi na, cara, você, porque realmente... Até Emmanuel, Emmanuel Barros, lá em João Pessoa, tem me pedido, eu falei que não tinha, que ele fosse ver no acervo da gente, no acervo de partitura, porque é uma partitura muito difícil mesmo de encontrar. Isso, mas, assim, é um arranjo muito, muito, muito bem escrito, muito bem escrito, e é impossível você não tocar, e não, não relembrar, né, naquele momento da, da inauguração da OCC, das aulas do, do maestro Cussi de Almeida, então eu vou, eu vou tocar um pouco dela aqui, quer dizer, vou tocar ela toda, não um pouco. Maravilha. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi, foi. Então, seria financeiramente impossível para mim morar e estudar em Genebra. Eu fui aprovado tudo, mas fiquei meio frustrado por não ter condições financeiras de estudar em Genebra. E eles não oferecem bolsa, oferecem uma ajuda, mas ainda seria muito pesado financeiramente para mim. E meio que eu já tinha desistido na época de sair, estudar fora. Eu sempre tive um sonho de estudar fora. Só que parece que foi uma coisa do destino. O professor James Alexander, que eu tinha conhecido quando eu tinha 17 anos, eu tive uma masterclass com ele em João Pessoa. E ele tinha me chamado para estudar nos Estados Unidos. só que na época eu não falava inglês. Então, até mesmo eu tenho que fazer uma retomada agora, porque quando eu tinha 17 anos eu ia estudar fora. Só que eu não fui porque eu não falava inglês. Aí eu não fui estudar fora, fiz o concurso da Bahia, aí fui para Salvador. Só que três anos depois ele entra em contato comigo novamente e fala, ó, agora a gente tem uma possibilidade de você vir sem precisar fazer o TOFRON, que é o teste de inglês. E na hora eu fiz, ó, tô indo. Entendeu? E eu fui para... isso foi em 2010. Foi para os Estados Unidos em 2010. E fiz um ano de diploma artístico. Consegui meu diploma artístico. E depois desse um ano eu ingressei no curso de bacharelado. Fiz o teste de inglês e eventualmente ingressei no curso de bacharelado. Mas assim, foi tudo coisa do destino mesmo. Porque tinha de ser. Porque eu já tinha desistido pela questão financeira mesmo, de não ter condições de bancar um estudo fora. E lá nos Estados Unidos eu tinha tudo. Eu tinha a bolsa integral. Além das matérias, das cadeiras, eles pagavam alimentação e pagavam também moradia. Bem melhor. Bem melhor mesmo. E aí eu fiquei o quê? Isso foi em Louisiana, que fica no sul dos Estados Unidos. Morei lá cinco anos. Um dos meses da efervescência musical norte-americana, inclusive do jazz. Do jazz, Nova Orleans, lá. Fiquei cinco anos morando lá e depois ingressei no mestrado, mas não na Louisiana. Fui fazer o mestrado no Novo México e fica no oeste dos Estados Unidos. E fiquei mais dois anos fazendo mestrado lá. então essa foi a minha trajetória nos Estados Unidos. Foram sete anos morando lá e sete anos de muito aprendizado, de muita luta, muita saudade também dos familiares. Mas graças a Deus é tudo certo. E aí quando você terminou o mestrado, como é que foi como é que foi assim o teu como foram os teus rumos por lá? Você decidiu voltar para o Brasil? Você decidiu permanecer lá e achou uma oportunidade de voltar? Como é que foi no teu pós-mestrado, nessa tua fase pós-mestrado? Certo. Eu estava com bolsa eu estava com bolsa Carlos para fazer doutorado em Oklahoma. Eu consegui uma bolsa para fazer doutorado em Oklahoma só que eu não eu não não quis continuar eu não quis continuar nos Estados Unidos. Primeiramente porque eu estava com muita saudade primeiramente da minha mãe e eu queria realmente voltar para o Brasil porque sete anos fora eu não eu não 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 aguentei não. Foi foi muito muito pesado para mim. Eu nunca pensei na verdade de fazer um doutorado assim não era uma coisa que eu queria. Eu sempre quis chegar até o mestrado e voltar ou ir para outro lugar e trabalhar mas assim eu voltei para o Brasil realmente por opção minha primeiramente por pensando nos meus familiares e depois pensando em mim. mas aí no caso você quando está cortando é é tua conexão é tua conexão está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Deixa eu ver estou ouvindo mas está cortando acho que é a minha conexão deixa eu ver se eu consigo de alguma forma já está aqui completando 40 minutos de live então o professor Márcio ele está avisando que ele está a posto mas está com problema de conexão também então vamos ver se ele consegue resolver de modo que ele possa entrar aqui logo após o professor Gilson mas a gente também já está na nossa etapa final aqui desse bate-papo na verdade o assunto renderia pelos próximos pelas próximas duas ou três horas porque falar de é falar de história de superação como é do professor Gilson mas aí pronto professor Gilson eu já estou sentindo que melhoraram as coisas aí então quando você decidiu deixar o Novo México após o mestrado você veio direto para o Recife você ficou ainda pelos Estados Unidos como é que foi o teu trajeto até chegar por aqui não então eu voltei eu voltei para a Orquestra Sinfônica da Bahia e fiquei lá até dezembro 2018 antes de voltar para Recife tá louco tá dando um lagzinho mas eu ouvi agora você ficou até dezembro 2018 lá na Sinfônica da Bahia onde você continuou com a vaga lá eu acho que licenciado sem vencimento né durante não não eu tive que fazer outra prova outro concurso fiz outra prova aí fiz outra prova e fiquei até dezembro de 2018 e voltei para Recife acho que foi maio maio 2019 foi quando eu comecei a voltei a trabalhar na OCC né um ciclo um ciclo mas aí no caso você veio para morar aqui no Recife quando recebeu esse convite da OCC foi isso isso voltei o maestro Nilson me convidou a trabalhar ser professor de violino isso foi final de maio só foi metade de maio acho que foi final de maio aí eu vim imediatamente né porque assim eu sempre quis retribuir o que eu recebi né e eu eu via que a OCC era um meio muito melhor meio de poder fazer isso porque porque eu vi de um projeto social então eu mais ou menos eu sei o que é um projeto social e eu já tinha uma experiência de vida consegui uma experiência técnica no violino e eu não via conseguia ver outra outro ambiente um ambiente melhor do que a OCC que eu já conhecia né até mesmo antes de viajar ter viajado e também eu tava e também eu queria voltar pra Recife né porque eu sempre eu sempre quis fazer retribuir o que eu recebi na minha terra maravilha maravilha então beleza Gilson vamos fazer o seguinte já tá preparado aí pra segunda pecinha da nossa despedida tem tem uma pecinha aqui diga aí então pra gente a outra pecinha é o nome dela é Recuerdos de Alhambra como? eu não te ouvi Recuerdos recordações sim Recuerdos de Alhambra ah de Alhambra sim então Alhambra sabe tá ligado que é Alhambra né é não é um patrimônio histórico da humanidade lá no sul da escola Granada Granada isso então essa peça ela é originalmente ela foi escrita pra violão né sim pra violão só que o violinista o Gero Hitch ele fez um arranjo pra violino bem complicado bem complicado porque ela ela usa uma técnica você toca violão você toca violão Carlos não né mas eu tenho eu tenho assim eu tenho uma noção técnica porque eu preciso escrever às vezes pra violão eu não gosto eu não gosto violão pra mim é meio estranho porque só o fato de ter uma corda ali em terça no meio de cordas em quartas já faz com que você tenha de pensar como é que é a execução então acho que violão é algo muito pra quem sabe mesmo agora violino não eu gosto muito de escrever pra violino acho que é o instrumento com o qual eu me sinto mais confortável mas é difícil escrever pra violão então ela ela abrange uma técnica pra violão se eu não me engano chama de vibração não sei posso estar falando a palavra errada mas é parecida com o tremulo e pra violino o Ruggiero Hitch escreveu com ricochet né ou GT e são a música toda nesse golpe de ar então é meio complicado assim mas eu vou dar o meu melhor aqui tentar dar o meu melhor o pessoal tá pedindo música mas é antes de tocar essa música Carlos eu só queria agradecer uma pessoa muito importante pra mim eu não sei se ela tá vendo aí mas que é a minha mãe né sim qual o nome dela Maria do Carmo Dona Maria do Carmo fica aí saudação do seu filho e também todo mundo aqui da equipe profissional da OCC isso porque a Dona Maria do Carmo ela se não fosse a Dona Maria do Carmo eu acho que eu não estaria nem vivo aqui porque a comunidade onde eu onde eu cresci né na época era uma comunidade bem bem perigosa assim bem bem arriscada e atrás da minha casa era ponto de tráfego e muitas coisas aconteciam e eu perdi meu pai eu perdi meu pai quando eu tinha um ano ia fazer dois anos e tipo minha mãe me criou sozinha foi uma batalhadora uma guerreira meu pai foi assassinado muito eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai mas graças a Dona Maria do Carmo eu eu tô aqui e eu só falei isso mas também porque a música lembrança é porque eu escolho essa música lembranças porque toda vez que eu toco essa música várias lembranças vêm na minha cabeça então eu vou tocar aqui eu vou tocar aqui Tchau, tchau. 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 de afetividade que eu acho que sua música a sua arte de modo geral pode proporcionar nesse momento então Gilson, a palavra está contigo para as suas considerações e a gente encerrar por aqui beleza, beleza queria agradecer primeiramente ao CC por ter me dado essa oportunidade de o pessoal conhecer um pouco do seu atual coordenador pedagógico porque é importante você conhecer principalmente para os alunos, é interessante você conhecer a trajetória dos seus profissionais dos profissionais da UCC até de uma forma de inspiração e agradecer a você Carlos por essa força e estamos juntos hoje a gente teve a gente começou quarta-feira, a gente começou ontem com nossas aulas online eu estou aí na correria no site do celular estou acompanhando as aulas de teoria sofreio de percepção amanhã vai ter um monte de aulas de instrumento também tenho que acompanhar de longe mas de perto maravilha está dureza o pessoal aí é bom a gente fazer esse anúncio a gente tem mais a uns dois minutos no ar dois minutos então é o seguinte para os pais professores profissionais esses para eles está muito claro que a gente está aqui na correria internamente a gente é testemunha uns dos outros do quanto está sendo corrido até mesmo para preparar relatórios e entrar com pedidos de patrocínio e prestações de contas e deixar uma visibilidade para os pais saberem que a gente está trabalhando aqui que o nosso projeto não está parado em home office a gente está tendo na verdade muito mais preocupação muito mais dinâmica nosso horário de vida particular está se confundindo com o horário de vida de trabalho mas estamos todos aqui para manter a Orquestra Criança Cidadã firme e forte comemorando hoje a concessão do título de patrimônio imaterial do Estado de Pernambuco para o nosso projeto com a proposição aprovada na Assembleia Legislativa de Pernambuco então hoje é um dia de grande comemoração para nos recompensar de tanta luta especialmente da de Dona Mirna Targino presidente da ABCC e principalmente doutor João Targino nosso fundador e coordenador geral beleza e eu também agradeço a você Gil pela participação meus parabéns tudo de bom e obrigado a todo mundo que estava aí nos assistindo tá bom até semana que vem pessoal